E aí, pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa e o vídeo de hoje eu vou falar de lançamento que eu não quero ler em 2023. Ah lá, nem vou ler. Não só que eu não quero ler, mas eu não vou comprar, entendeu? Eu não quero, não é pra mim, não tô afim, mas eu vou justificar. Todo começo de vídeo eu me arrumo na cadeira. Mas eu vou me justificar, tá? Vai ter justificativa, vai ter deboche, vai ter crítica, vai ter coisa ruim, que é o que vocês gostam, né? Tem feiticeiro no meio, tem prostituição, tem mentira. E outras coisas mais... Bom, eu peguei aqui uma lista, saí catando pela internet, eu entrei no Instagram de editora, entrei em alguns Instagrams e algumas contas de Twitter, etc, que já fazem esse trabalho, né? Tipo, sem spoiler, o TT Literário e tal. Além disso, a gente no Telegram, a gente adianta muita coisa, sempre que as editoras anunciam que vão trazer alguma coisa pra cá. Eu tento focar sempre nesse tipo de vídeo em coisas que tem em português ou que vão sair em português, mas de vez em quando também tem alguma coisa ou outra que vai sair na gringa, porque eu sei que tem gente que lê aqui livros em inglês também. Então, eu vou tentar, tentei trazer o máximo de coisas aqui pra gente falar um pouco. Tem umas coisas aqui, tem uma coisa especificamente que eu olhei e falei o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Eu não entendo, eu sinceramente, pra mim não faz sentido. Mas vamos com calma, vamos começar devagar. Vamos um de cada vez. Pra gente ir falando, tem aí mais de 10 livros pra gente comentar. Como eu falei no vídeo anterior, se você não viu o vídeo anterior, eu recomendo que você veja. Esses vídeos e essas listas de lançamentos do ano, elas já adiantam muito do que vai ser o papo que a gente vai ter ao longo do ano. É lógico que não vai ser só isso. A gente vai falar de livros antigos, de livros clássicos, de livros... E de livros que vão sair que a gente nem tá sabendo ainda, né? Até porque isso é uma outra coisa que eu tava conversando outro dia com o Rodolfo. As editoras gringas, elas são muito mais... Elas divulgam muito mais quando tem livro pra sair. Então, você sabe melhor, por exemplo, ah, livro tal vai sair em abril, vai sair em maio, vai sair em junho, vai sair em outubro, vai sair em novembro. Eles são mais assertivos de quando cada livro vai começar a vender. Eu me lembro muito bem que quando Malibu Renasce entrou em pré-venda, o livro da Taylor Jenkins Reid, faltava tipo um ano pro lançar a venda. O livro já tava em pré-venda. Só pra vocês terem uma ideia, como as editoras americanas, principalmente, né? Mas as editoras gringas no geral, mas as americanas mais ainda, elas são muito planejadas. Não é nenhuma questão de planejamento. É uma questão de elas assumem o risco. Isso é uma discussão porque aqui no Brasil, não só no Brasil, eu acho que quando você fala pra um fã que vai sair um livro numa data, e aí quando falta um, dois, três meses, você não vai conseguir entregar naquela data, por N motivos, porque tá sem papel no mercado, porque o autor não conseguiu terminar dentro do deadline dele, ou porque o tradutor não conseguiu, ou porque, no caso, o tradutor se for um livro gringo, né? Mas aqui, no caso, a gente tá falando também de muitos livros de lançamento que vêm de fora. Ou, sei lá, qualquer coisa que aconteceu. Ou a editora ficou com menos caixa no mês, vai botar... Ou esperou que um livro ia vender muito mais e não vendeu, então vai ter que dar uma dividida melhor. Coisas acontecem, marketing, etc. Tem livro que é adiantado, tem livro que é empurrado, por uma série de razões. Coisas que acontecem, inclusive, no mundo, mudam um pouco a realidade da estratégia de cada marca. Então, as coisas, elas não acontecem necessariamente conforme as previsões são dadas. Só que, o ponto é que eu acho que as editoras brasileiras, elas são mais conservadoras de falar, olha, tal livro vai sair no dia 20 de junho, ou vai sair em junho. E aí, chega em junho, ela vira... Ou chega em maio, ela vira e fala, não, o livro foi postergado pra outubro. E aí, a galera vai no Twitter assim, vocês não têm responsabilidade com o mês! Vocês sabem muito bem como é que a galera é, né? Ainda mais no Twitter, que é aquele lugar de... Um lugar familiar, um lugar de coisa positiva, de alto astral, de energia lá em cima, né? Então, vocês sabem que as editoras, elas já classificam com um pouco de medo, porque isso atrapalha na visão que as pessoas têm da marca, né? Até porque, como eu já falei, muitas variáveis não são responsabilidade da editora. Então, a gente acaba falando de muito livro e vendo muito livro aqui, mas a realidade vai ser 20 vezes maior do que o que a gente tá prevendo nessas listas que estão saindo por aí, tá? Porque muita coisa a gente realmente não tá sabendo, porque as editoras, elas seguram o tesouro. Até faltar um, dois, três meses aí, elas liberam o que vai realmente sair. Então, a gente ainda não sabe muito bem o que vem por aí. Tem muita coisa, talvez, que venha por aí e eu não sei. Por exemplo, eu nem pesquisei. Eu não sei, eu acho até que o Adam Silvera vai publicar algum livro novo daquela série ruim dele e eu não vou ler. Então, eu até poderia dizer aqui, olha, não vou ler nada daquela série ruim dele lá, que eu não gosto, Infinity Reaper, etc, etc, né? Que eu já falei do Infinity Sun. Eu acho que vai ter a conclusão dessa trilogia em algum momento ao longo desse ano e lógico que eu não vou ler. Mas eu nem fiquei pesquisando. Tipo, eu não sei se Taylor Jenkins Reid vai publicar alguma coisa esse ano. Eu acho que não. Até porque eu acho que se fosse, a gente já estaria sabendo com mais força. Mas eu acho que ela, ela mesmo me disse pessoalmente. Ela me disse pessoalmente na entrevista que eu fiz com ela que ela queria dar um tempo depois de Carrie Soto, porque ela vem numa de publicar um livro por ano há vários anos. Então, assim, tem muita coisa que a gente ainda não sabe muito bem. Mas, vamos começar? Eu demoro, né? Eu sei. Pois é, mas vocês estão aqui pra gente conversar. Não é só pra pegar informação. Eu, hein, quer pegar informação, vai pro Twitter, aquelas. E, por favor, se forem comprar, conseguem o meu link, Amazon Submarino, Americanas, se inscrevam no canal, deem like no vídeo se não deram ainda, porque isso ajuda muito ao YouTube a indicar o vídeo pra outras pessoas. E comprem brusinha do canal, e é isso, tá? Vamos lá. Bom, o primeiro que eu coloquei aqui, na verdade eu coloquei dois, que vão ser publicados em fevereiro, e é o Sob o Mesmo Teto e Presa com Você, da Ellie Hazelwood. Eu, e vai ter mais um livro da Ellie Hazelwood que eu coloquei aí. Na verdade, são traduções de contos que a Ellie já publicou anteriormente lá fora, e a Arqueiro, se eu não me engano, que é a editora brasileira, vai trazer esses contos pra publicação em português. Eu falo pra vocês, gente, eu não sou muito fã de conto, no geral. Vocês não me veem muito falando de conto aqui, porque eu não sou muito de pegar conto pra ler. Até já, muita gente quando fala assim, ah, você não vai publicar nada, você não vai escrever um livro, escreve um conto que é mais fácil. Eu não sou muito leitor de conto, então, eu não sei se seria muito mais fácil pra mim escrever um conto. Mas, o fato é, eu gosto da Ellie Hazelwood? Gosto. Ela é uma das minhas autoras preferidas? Não. Ela vai publicar um livro esse ano, que eu até falei no vídeo anterior, que eu pretendo ler, porque eu acho que vai ser um livro na vibe dos outros, mas ela, pra mim, não é uma autora que ainda, que já entrou naquela categoria de autores que eu vou comprar tudo e publicar? Ainda não. Eu gostei dos livros anteriores, me diverti, achei legal, mas não é nada que mudou minha vida, entendeu? Então, eu acho que, dentro do meu cronograma, do meu tempo, das minhas prioridades, eu tenho outras coisas pra ler. Até outros contos mesmo, que eu já poderia ter lido e enrolei, pra pegar a Ellie Hazelwood Conto pra ler agora. Mas, vão sair esses dois, que é o Sob o Mesmo Teto e Presa com Você. Um vai sair no dia 26 de janeiro, que é o Sob o Mesmo Teto, e o outro, Presa com Você, vai sair em 28 de fevereiro. Então, um vai sair em cada mês, mas eu não pretendo nem comprar e nem ler nenhum desses dois livros. E é isso aí, perdão, Ellie, se estiver vendo esse vídeo. I'm sorry. Outro, que eu, obviamente, não vou comprar, mas aí eu já posso explicar, na verdade, todo o contexto. Vai sair um livro chamado A Origem da Escola do Bem e do Mal, pela Soman Chainani, e vai ser publicado no dia 30 de março, se eu não me engano, pela Record, aqui no Brasil. Esse vai ser um prequel, né? Que é aquele livro que se passa antes do primeiro livro de escola, dessa série Escola do Bem e do Mal. Eu não tenho muito interesse em ler, não, muito não, eu tenho nenhum interesse de ler essa série. É, esses livros... É, assim, total preconceito. Total preconceito. Ninguém nunca chegou pra mim e falou Ah, Paulo, esses livros são muito ruins. Não leio e tal. É, eu não gosto das capas, eu acho tudo muito, é, jovem demais, assim. Não sei, uns patos, uns gansos, uns marrecos na frente, não sei, não entendo muito bem o que é aquilo. Então, eu não... Cisne, sei lá, não sei o que é. Então, eu não curto totalmente por preconceito. Espero que aqui seja um lugar seguro onde a gente possa botar pra fora as nossas fraquezas, os nossos defeitos sem um grande julgamento. Então, por favor, me julguem com moderação. Mas eu... Se eu não tenho vontade de ler essa série, eu com certeza não vou ler esse livro da origem da Escola do Bem e do Mal. Porque... E já fala Escola do Bem e do Mal, já dá uma preguiça. Só esse nome, sei lá. Não tô afim. Não vou ler, mas pra quem curte, talvez vocês amem. Tem alguma coisa na Netflix, não é? Foi baseada? Já saiu hoje? Vai sair? Sei lá. Aí, a Astral Cultural, que eu falei no último vídeo, né, eles falaram, anunciaram aí recentemente que eles vão publicar alguns livros esse ano. E tem um livro especificamente, quando eu fui ver a lista, que eu me lembro porque eu tenho ou eu tinha esse livro. Eu já não sei mais se eu doei ele em algum momento ou se ele tá na minha casa. Ele não tá aqui no escritório. Tem um livro em inglês que eu comprei capa dura há anos atrás porque ele foi um mini hype do Booktube gringo, acho que em 2015 ou 2016. Ou talvez um pouco depois disso. Deve ter sido 2016. Se chama Truthwitch, da Susan Danner. Susan Danner, inclusive, se eu também não estou enganado, ela era muito amiga da Sarah J. Maas. Mas eu acho que elas pararam de se falar. Eu acho que eu falei da Susan Danner, inclusive, no vídeo que eu fiz da Sarah J. Maas, lá explicando polêmicas envolvendo a Sarah J. Maas, lá atrás, que quase destruiu a minha carreira. E a Susan, ela lançou esse livro e eu comprei porque eu achei a capa legal e eu nunca li esse livro. E ele ficou parado na minha estante por anos. Talvez ele ainda esteja parado na minha estante por, sei lá, 5, 6 anos, hein? Por, sei lá, 5, 6 anos. Então, estou num ponto que provavelmente eu não vou ler. Entendeu? Quando que é que eu vou parar tudo que eu estou fazendo para pegar esse livro para ler? Eu sei que a Astral, ela está numa estratégia de trazer um catálogo mais comercial, mas eu me questiono se realmente a melhor solução é a melhor decisão decisão é você trazer um livro que foi um mini-hype no Booktube há 5, 6 anos atrás e não é mais, né? Eu acho que vários livros voltaram nos últimos 1, 2 anos aí por causa do TikTok, né? Até alguns livros que foram hypados ou livros que não foram mas se tornaram hypados, foram hypados e aí pararam de ser hypados e aí voltaram a ser hypados. Talvez a Astral esteja numa dessas de que, ai, vai que Truthwitch volta a ser um livro que vai bombar e tal. Mas, olha, gente, eu nunca ouvi nada de muito especial espetacular sendo falado sobre esse livro então eu não acho que ele tem o que precisa para esmagar a minha rata então aquelas mas eu acho que não tem o suficiente para fazer sucesso, entendeu? Para bombar então se eu não li até hoje não vai ser agora provavelmente. Um outro que está ali na lista da Record da galera Record se eu não me engano para publicar é um livro chamado Extraordinary que é da Vi Ishoab que é uma autora que eu gosto muito mas na verdade ele não é um livro ele é uma graphic novel, né? é um quadrinho uma história em quadrinho que ele vai se ambientar cinco, eu estou lendo a minha lista para não me esquecer cinco anos entre Vicious e Vengeful na verdade Vicious vilão e vingança não sei porque que eu mesmo anotei peguei de algum lugar escrito em inglês e botei e achei que estava de boa mas vai se passar nesse meio tempo entre vilão e vingança eu não li vingança eu não tenho tanta curiosidade eu tenho vontade porque eu adorei vilão mas eu acho que talvez eu vou ter que reler mas eu, é, quadrinho espaço no meio essas invenção de ideia que eu acho que não tem necessidade para ganhar um dinheirinho do, entendeu? para trocar de carro para fazer uma piscina na varanda para fazer uma varanda no quintal eu não sei se eu estou disposto a dar esse dinheiro para vir e chove embora eu ame adore ela mas eu acho que eu prefiro gastar o meu dinheiro com outros ajudando outras piscinas a serem construídas eu prefiro pagar outros carros entendeu? do que nesse caso específico mas se ela quiser publicar um outro livro eu estou disposto a pagar a comprar, tá? mas esse vou passar não está muito eu não estou muito afim vai ser publicado em 2023 pela Galera Record aí é que a gente chega num negócio que para mim não fez sentido nenhum não tem pé não tem cabeça não tem rabo não tem orelha não tem nada e é a graphic novel ou o quadrinho de After da Anna Todd eu não sei o que aconteceu eu não entendi eu realmente não entendi o que aconteceu deixa eu até ver aqui e só para vocês entenderem uma coisa que para vocês entenderem quem vai publicar vai ser a Record mas para vocês entenderem como a Record está com muita vontade de publicar essa história em quadrinho porque quem publica After no Brasil é a Paralela a Paralela é um selo do grupo Companhia das Letras não sei porque que Paralela está metida até hoje com After mas dá dinheiro e o capitalismo a gente já sabe mas aí você vê quem publica a série de livros é uma editora mas quem vai trazer a história em quadrinho é outra pode ser até talvez tivesse algum impedimento em contrato talvez a Paralela tenha rejeitado a publicação da história em quadrinho e aí a Record pegou o resto ou talvez não tenha nenhum tipo de exclusividade isso a gente não sabe não vai saber mas o que importa é a Record decidiu trazer um não é um spin-off mas é uma obra derivada de uma série que não é dela e aí é o que eu te digo é quando a editora está realmente que ela quer muito fazer essa história para o negócio eu não sei como é que vai ser essa história em quadrinho sinceramente se ela vai ser ela talvez vir dentro de um saco plástico porque ler é uma coisa ver certas imagens talvez seja um pouco forte demais né é colocar lá as imagens as imagens das coisas que o Harding faz em figuras em desenhos primeiro que eu acho ousadíssimo isso ter sido criado lá fora lá na gringa alguém ter tido essa brilhante ideia de não vamos ressuscitar essa série vamos fazer uma uma nova piscina na casa da Ana Todd e vamos fazer uma graphic novel de After do nada ninguém sabe aquele ninguém literalmente ninguém Ana Todd vamos fazer uma graphic novel de After Ana Todd a editora o agente dela sei lá alguém quem teve essa brilhante ideia gostaria muito de saber quem mas aí a editora Record resolveu trazer e eu fico eu estou impressionado quero saber como que isso vai ser porque na hora de fazer o filme de After eles passaram um paninho e deixaram uma coisa mais bonita mais clean limpa né foi uma edição é uma edição light agora a graphic novel ela vai ser fiel ao livro ou ela vai ser fiel ao filme outra coisa que tem aí que vai sair é o terceiro livro de é da série lá das as últimas horas vai sair o terceiro livro finalmente da série as últimas horas escrito pela Cassandra Clare que vai se chamar Corrente de Espinhos e rosas eu não eu decidi colocar um basta na minha vida de Cassandra Clare eu não acho que eu vá ler nada dessa série Shadowhunter nunca mais na minha vida acho que acabou pra mim acho que deu foi já li nove livros dessa série eu acho que não precisa de mais né mas tem muita gente que gosta que gosta de Cassandra Clare que compra que vai ler um dia vai chegar nisso acho que Rodolfo gosta muito de Cassandra Clare mas eu já li nove livros isso pra mim já é o suficiente um livro de 600, 700 páginas já deu pra mim eu não vou ler essa série nunca li nem comecei e também não vou terminá-la muita gente diz que melhorou que ela melhorou bastante etc, etc mas eu não gosto do universo esse é o ponto eu não gosto dos Caçadores de Sombra dos Shadowhunters eu não gosto da Adaga Adaga não sei lá Estela como é que é o nome? Faquinha sei lá como é que é o nome da coisa que faz a runa eu não gosto da coisa da runa eu não gosto do trabalho deles eu não gosto dos demônios eu não gosto da construção de mundo então não é ah, mas a Cassandra Clare escreve melhor hoje mas eu não gosto do universo não adianta ela pode escrever maravilhosamente bem entendeu? a Taylor Jenkins Reid pode fazer um spin-off de Instrumentos Imortais e eu provavelmente não vou ficar afim de ler talvez eu leia isso porque eu sou apagatado mas eu não quero esse mundo entendeu? pra mim um outro livro aqui eu gosto muito da autora já li dois livros dela sempre gostei da escrita gosto dela gosto da vibe gosto das coisas que ela traz mas esse especificamente não tem nada a ver comigo é a Andy Thomas a Andy Thomas ela vai lançar em 2023 pelo que eu entendi ele vai sair lá fora agora no primeiro semestre mas aqui no Brasil deve sair talvez no segundo não sei que vai chamar Nick Blake and the Remarkables esse é o nome gringo, tá? vai ser uma fantasia infanto-juvenil a primeira fantasia da Andy Thomas e ainda infanto-juvenil nada contra o autor que decide mudar de gênero eu acho que tá tudo bem tiveram alguns autores que conseguiram fazer isso de maneira muito bem feita a J.K. Rowling apesar de todos os problemas críticos e claros que ela tem eu acho que ela sabe escrever pros dois públicos ela soube escrever thriller ela soube escrever escrever um livro mais ali o Morte Súbita que é um livro meio é um thriller com drama com muitas coisas e aí tem aquela outra vibe que é um thriller mais investigação policial detetive etc e os livros de Harry Potter então assim eu acho que ela soube passear pelos lugares ali eu acho que alguns poucos autores conseguem fazer isso muito bem eu acho que por exemplo a Colin Hoover ela tenta né de vez em quando ir ali pro thriller e tal mas eu acho que são poucos os autores que conseguem fazer isso muito bem por exemplo o Adam Silver é um autor que eu é um autor que eu gosto muito mas quando ele foi escrever fantasia eu detestei não funciona pra mim não deu certo e é isso aí mas o ponto pra mim principal não é a Andy Thomas que escreveu na hora da virada que escreveu o ódio que você semeia o problema pra mim da Andy Thomas não é ela escrever fantasia é ela escrever infanto juvenil pra mim não dá eu já não tô mais nem lendo jovem adulto quanto mais infanto juvenil é pra criança entendeu então assim não vai dar uma pena Andy mas o dia que você voltar a escrever livro eu gostaria que a Andy Thomas na verdade escrevesse livros mais adultos e menos jovens adultos mas enfim um livro também ai falando tocando antes que estamos falando desse assunto tem um livro que vai sair esse ano nos Estados Unidos então eu não sei quando e se ele vai sair no Brasil mas eu acho que ele deve sair no Brasil talvez ainda esse ano é um livro da Ellie Hazelwood só que voltado pro público jovem adulto pro público YA vai se chamar Check and Mate ele vai sair entre setembro e novembro lá fora e vai ser o primeiro livro YA o primeiro livro jovem dela é isso eu não tô afim entendeu eu não tô no momento ainda pra ler eu não sei tá eu tô concluindo com base nos outros livros da Ellie Hazelwood pra ler livro jovem adulto de romance hétero tem que ser alguma coisa muito inovadora entendeu e pelo só de ler esse nome Check and Mate pra mim já não é inovador mas vamos ver o que vai ser o que vem aí mas assim a princípio zero interesse realmente eu tô lendo mais romance mas não jovem vai ter um lançamento também em 2023 que não é um lançamento de 2023 mas potencialmente a Record vai trazer uma nova edição de Fails do Scott Westerfeld Westerfeld Westerfield sei lá como é que pronuncia o nome dele segundo nome Fails é um livro que eu li quando eu tinha pouca idade ai eu era adolescente eu devia ter 18 17 19 sei lá há muitos e muitos há muitos e muitos anos atrás eu li Fails foi um dos primeiros livros da minha vida que eu comprei pela capa inclusive que é a capa da menina assim né na capa na frente eu achei a sinopse muito interessante foi uma época da distopia que tava bombando e tal comprei detestei esse livro e olha que eu detestei esse livro quando eu era jovem imagina hoje então eu não sei não é pra mim mas parece que vai sair uma série da Netflix não significa que eu não vá assistir porque eu gosto da ideia pra mim Fails é uma proposta um pouco um pouco interessante e ao mesmo tempo um pouco absurda ridícula eu acho que assim a sinopse de Fails ela é uma corda bamba entre o interessante e o absurdo que é um lugar uma distopia onde as pessoas quando elas completam 16 anos 17 anos sei lá elas passam por uns procedimentos onde elas deixam de ser feias e se tornam perfeitas quando elas passam por esse procedimento elas deixam de morar num lugar específico e elas vão morar num lugar maravilhoso chique incrível perfeito então normalmente os jovens as crianças os adolescentes eles ficam muito ansiosos pra chegarem nesse momento de passarem por todos esses procedimentos e irem morar nesse outro nessa outra parte da cidade que é uma cidade maravilhosa só que essa menina principal ela começa a descobrir coisas interessantes e estranhas sobre o processo sobre esse procedimento e aí será que é um procedimento que ela realmente quer passar? o que que realmente acontece nesse procedimento? ele muda o que em você? e quando você vai pra esse outro lugar como é que o que que acontece? como é que é? como é que você se comporta? como é que é a sua vida lá? como é que é a sua relação com outras pessoas que você conheceu quando você era feia? né? então é aquilo poderia ser muito interessante mas eu acho que foi mal executado mas talvez a série filme sei lá o que que vai sair na Netflix seja melhor então eu vou assistir falando em contos vai sair uma coletânea de contos de uma autora que eu não li ainda mas que se eu for ler não vai ser daí que eu vou começar que é a CJ Tudor a CJ Tudor é uma autora famosa na intrínseca neta dos livros dela tudo capa dura e ela publica tudo thriller e eu tenho vários porque eu já comprei já ganhei etc, etc e eu nunca li nenhum livro da CJ Tudor mas ela vai lançar essa coletânea de contos que vai chamar a Silver of Darkness provavelmente a intrínseca vai publicar né? como a gente eles sempre publicam as coisas dela eu não sei mais se a CJ Tudor ainda é relevante no Brasil entendeu? esse é o meu questionamento eu sei que ela teve um momento ali de vender muito mas ela continuou porque eu sei lá nunca mais eu vi ouvi pessoas falando sobre ela na internet nas redes sociais então eu não sei se ela continua relevante me contem aí e aí é isso provavelmente não é que eu não leria mas conto e ainda ela tem tantos livros famosos que eu começaria por outro lugar entendeu? e no fim um livro que ele só tem confirmado pelo que eu entendi eu não vi em nenhum outro lugar só tem confirmado nos Estados Unidos de uma autora que eu li há muitos anos atrás em 2015 um livro que eu também não gostei muito que é a Mary Lou eu li Legend não li a série inteira mas eu li Legend depois ela publicou Warcross que eu tenho capa dura acho que tá na minha casa não tá aqui mas eu gosto muito da capa mas também não li tenho uma não li e ela vai publicar um livro chamado Stars and Smoke vai ser publicado em março de 2003 lá fora e aí eu fui ler a sinopse e eu fiquei assim falei gente acho que pô gata 2023 entendeu? tu tá publicando livro há uns 10 anos sei lá vamos né vamos sei lá evolução né vamos fazer uma outra coisa a sinopse é uma coisa muito doida um menino é um dançarino famoso aí tem uma menina que ela é fã do dançarino aí o dançarino sei lá por que razão de repente ele vai começar a trabalhar com espionagem e aí vai ter uma coisa meio romance proibido que quando eu comecei a ler a sinopse eu já fiquei assim é a versão brega de Legend porque no Legend pelo menos a sinopse é muito interessante né era muito interessante hoje em dia é um pouco batido mas é aquela coisa meio Senhor e Senhora Smith de um jeito YA que é tipo assim a menina ela é uma bandida o menino ele trabalha tipo como eu não lembro se a menina é bandida o menino é bandido o menino é policial um é policial o outro é bandido e eles estão se caçando só que aí eles se encontram e romances românticas e eles se encontram e romances acontecem né e aí nesse caso aqui específico me pareceu algo do tipo eu acho que ele vai ser espião e eu acho que ele vai ficar afim de alguém eu não sei se da pessoa que ele espiona de a outra pessoa que tá ali junto com ele sei lá aí é coisa do dançarino famoso aí eu já fiquei tipo Oi? eu que eu entendi da sinopse posso não ter entendido nada mas achei uma grande bobajada então desculpa Mary Lou mas dessa vez eu não vou te ler eu ainda pretendo ler eu acho que eu pretendo ler em algum dia provavelmente a chance disso acontecer é de menos de 1% mas de ler o Outross agora de resto vai ficar pra próxima vida aquela bom gente é isso eu espero que vocês tenham gostado dessa lista foi um videozinho mais curto até porque não tem tantos livros assim que eu não quero ler e todos esses que eu coloquei aqui eu acho que eu tenho justificativas muito boas de porque que eu não quero comprar e nem ler esses livros durante o ano de 2023 mas logicamente vão aparecer outros coisas vão acontecendo eu faço esse vídeo com uma certa regularidade então talvez eu faça num futuro breve daqui a alguns meses até com coisas mais atualizadas do que a gente vai ficar sabendo e lógico com títulos novos pra não trazer aqui a mesma coisa que eu já falei antes mas é isso espero que não tenham ficado chateados comigo se vocês querem ler algum desses livros me contem aqui embaixo que eu quero saber quero ficar sabendo se vocês também tem mau gosto que eu estou brincando sem julgamentos por favor mas se inscrevam no canal me sigam nas redes sociais dá um gostei eu estou postando muito na rede da dancinha então não esqueçam de me seguir por lá e é isso beijo e até o próximo vídeo tchau tchau tchau